Fala galera, meu nome é Ed, e hoje, a convite do pessoal da Oakley, eu vim conversar com o Felipe Nasser. As perguntas que eu trouxe hoje, ao invés de ser uma coisa que eu fiz e preparei lá em casa, foram perguntas que eu tirei e perguntei pra galera do grupo no Facebook do Manual da Mãe Moderno. Você confere como é que foi a entrevista, agora. Primeiro eu vou perguntar uma pergunta minha, tá? Eu queria saber pra você, o que é a velocidade? Qual que é a associação de correr, a associação de estar lá na pista, numa prova de Fórmula 1? Olha, a velocidade, primeiro, é adrenalina, é emoção envolvida, você tá dividindo a pista com os melhores pilotos do mundo. A velocidade, querendo ou não, é uma das primeiras coisas que você se acostuma num carro de Fórmula 1. É o que mais impressiona no começo, mas é a primeira que você mais acostuma. Depois da velocidade, vem todo, por exemplo, os freios, é uma coisa impressionante. A capacidade de freada num carro de Fórmula 1, tem freadas que você acaba chegando a 5G de freada. Então, é mais uma sensação que você explora, que você tem que conhecer. E, querendo ou não, como eu falei, a velocidade é a primeira que em 3, 4 voltas você se acostuma com a velocidade. Qual é a influência que o piloto tem no carro? Cada vez mais os carros estão ficando mais preparados, mais iguais. Qual é o tamanho da influência que você tem pra chegar a vencer ou pra chegar a pontuar bem numa corrida? A influência tem, com certeza. Agora, eu acho que o que a gente tem visto ultimamente, a capacidade do carro, ou seja, a construção do carro é fundamental pro resultado. Eu diria que hoje o carro é considerado pelo menos entre 70% a 80% do resultado final. E o resto vem do piloto. Vem da imposição do piloto, da informação do piloto, do entendimento técnico do piloto, como você acertar o carro. E isso varia muito. De piloto em piloto, você tem pilotos que gostam de um carro de um jeito, outros de outra maneira. Na Fórmula 1, diferente de outras categorias, o piloto tem total prioridade em você passar essa informação pra equipe, pros engenheiros, pra estar trabalhando no simulador, pra você construir o carro baseado nessa informação. Você consegue deixar o carro mais ou menos do jeito que você gosta. Exatamente. Não só isso, mas no conceito do carro. E eu acho que esse meu primeiro ano na Sauber deu pra ver, deu pra ter um entendimento legal do carro. E eu acho que o conceito do ano que vem, pra 2016 da Sauber, vai ser muito melhor. A gente identificou muita limitação no carro, que eu acho que vai ter uma melhoria grande pro ano que vem. Você acha que tem como a Fórmula 1 chegar em classes mais baixas no Brasil hoje? Qual é o caminho que você vê pra uma pessoa mais humilde chegar a ser piloto de Fórmula 1 hoje? A Fórmula 1, querendo ou não, eu acho que a tecnologia, tudo envolvido, tá num patamar muito alto, muito grande. O investimento da categoria é muito grande e é um esporte muito caro. Diferente do, por exemplo, do tênis, do futebol, o atleta o que ele precisa? De uma raquete, de um bom treinador, ele precisa estar sempre se preocupando em treinar, fazendo exercício. Já um carro de corrida envolve muitas coisas, muito equipamento, você precisa de vários mecânicos, a manutenção é cara. Então, querendo ou não, é um esporte caro e você precisa de um investimento pra isso. Pra ter essa acessibilidade, eu acho que é uma questão difícil, mas eu acho que hoje em dia tem muitos programas. Eu acho que no Brasil é uma coisa que ainda peca, de ter um programa acessível pra, por exemplo, pra futuros atletas, futuros pilotos que sejam identificados, por exemplo, na base, no kart. De você dar uma condição pra esse piloto ter, se o talento é identificado, eu acho que ele tem que ser trabalhado. E eu acho que falta um programa desse no Brasil, na Alemanha, na Itália, eu acho que existem vários programas, até mesmo de montaduras, que envolvem esse tipo de incentivo. De identificar o talento desde o kart, por exemplo, um menino que começou no kart da idade de 7 a 10 anos. De você dar condições, eu acho que isso falta no Brasil. Eu acho que é um grande, é um obstáculo, eu passei por isso. Não só, eu acho que eu conheço vários outros pilotos que passaram por isso. De você ter empresas, ter pessoas que acreditam nesse talento desde o começo. Então, eu acho que é um lado que ainda vai ser trabalhado no Brasil. E eu tenho interesse de melhorar, de conseguir melhorar isso no Brasil. Porque eu acho que o brasileiro, querendo ou não, é apaixonado por automobilismo. E pela história, a gente sempre teve bons pilotos. Eu acho que está faltando a gente saber identificá-los e trabalhá-los para ter condições dessas pessoas despontarem. Você acha que o brasileiro só valoriza o piloto na vitória e tem que ganhar? O brasileiro só sabe ganhar. Tem o lado negativo e o positivo. O positivo, assim, se você é um piloto vitorioso, que as pessoas acreditam, eu acho que tem um apoio enorme da torcida. Mas o lado negativo é que isso cria uma cobrança enorme. Não só o país inteiro cria uma expectativa nisso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Vencer na Fórmula 1 está cada dia mais difícil. E você precisa, como eu falei, não adianta você pegar o melhor piloto e colocar ele no pior carro. Ele não vai ganhar um campeonato. Ele não vai ganhar uma corrida. A minha mensagem para passar para torcedores ou para as pessoas que gostam da Fórmula 1 é que o piloto precisa ter condições favoráveis que deixam ele se tornar um piloto vitorioso. Eu acho que aí vem muito da paciência do lado do torcedor. Em vez do torcedor criticar, cobrar, você tem que saber que naquele momento não é a hora do cara. Talvez não seja o momento dele ainda estar brigando por vitória. Mas na hora certa, eu acho que tem que vir esse lado positivo, dessa garra, do brasileiro passar essa energia, essa paixão pelo automobilismo. Então tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Quando eu comentei no grupo que a gente faz uma entrevista com você, a gente tem uma conversa, a gente tem uma reação muito horrorosa das meninas do grupo. Ah é? Por quê? Elas falaram, manda um beijo, pede a lenda ouro, pergunta se lenda solteiro. Como é que é para você ser piloto e ser busto assim? Como é que você lida com isso? Tem assédio? O assédio acontece. Não só comigo, eu acho que qualquer outro piloto tem um assédio. Tem que saber controlar. E eu acho que... Bom, eu namoro, então não sei se é a resposta que elas querem ouvir, mas eu namoro já há dois anos. Mas é uma loucura. Os fãs, a quantidade de mensagem, mídia social, Instagram... Cara, você vê cada coisa que... Recebe fotos de fãs, veladas, assim, uma coisa louca? Acontece, acontece. Vou fazer o quê? Recentemente a gente teve a primeira morte na Fórmula 1, há muitos anos. Como é que foi para você lidar com isso? Você tem medo da morte na corrida? Você passa isso na sua cabeça ou é algo que você deixa de fora? Olha, foi a primeira vez, eu acho que na minha geração, que eu encarei alguma coisa do tipo, né? Como com essa morte do Bianchi, né? Um colega, né? De trabalho. Voltando à sua pergunta, você quer dizer se a morte... Te incomoda? Você tem isso? Eu acho que... Não, não. Eu acho que até se você estiver pensando nisso quando você pilota, Você não vai conseguir extrair o melhor de você. A Fórmula 1, querendo ou não, sempre foi um esporte de risco. Na história da Fórmula 1 já tiveram várias ocasiões, vários acidentes fatais. Já perdemos grandes pilotos. No caso do Ayrton Senna, desde o Ayrton Senna a gente não perdia um piloto na Fórmula 1. É um assunto muito delicado, porque, querendo ou não, isso, querendo ou não, chacoalha, não só a gente, pilotos, mas como a categoria da Fórmula 1. Porque eu acho que nunca pode parar, a gente pode parar no sentido de procurar ainda mais a segurança. E eu acho que isso tem acontecido. Desde o acidente do Bianchi, muita coisa mudou. A união dos pilotos, a gente hoje se interage muito mais entre a gente, a gente conversa muito mais, dá opiniões próprias no sentido de segurança, o que é que precisa melhorar, condições de pista. A gente vê alguma coisa na pista que não acha que não é seguro, vamos mudar aquilo. Eu acho que é um lado que nunca pode ficar confortável. A gente tem que sempre estar procurando o melhor disso. Mas, como eu falei, a Fórmula 1 é um esporte de risco, mas quando a gente coloca o capacete e fecha a viseira, a gente vai para o melhor possível, a gente vai para ganhar a corrida. Como é que é a concentração da Fórmula 1? Tem uma zoeira, tem um clima de descontração, e o que a gente vê, a gente vê um clima muito sério. O corredor, de cara fechada, conversando com a equipe, mas rola um pagode, rola uma brincadeira, rola algo mais melhorado? Ah, aí vai, vai, porque é o seguinte, logo no momento antes da gente entrar no carro, acho que ali já está passando muita coisa na cabeça, todos os procedimentos, porque é muita informação para você digerir antes de entrar no carro. Eu costumo, um pouco antes de entrar no carro, a gente tem uma, cada, bom, na minha equipe tem uma salinha, eu fico nessa salinha, eu gosto de escutar música, e daí varia muito do dia, tem dia que eu quero ouvir um rock, tem dia que eu quero ouvir uma música mais tranquila. Qual música você ouve antes? Qual é a sua trilha perfeita, assim, de uma corredora? Perfeita, cara. Eu gosto muito, eu gosto do Pink Floyd, é como eu falei, depende do dia. E o que você não ouviria para correr assim? Nossa, nem a corredora. Ah, igual você falou, um pagode, um samba, um funk, isso aí pode, isso aí não tem nada a ver. Agora um rock, uma música para te motivar, uma coisa, uma música que te passa uma energia boa. Cara, eu gosto muito de rock antigo, como eu falei, Rolling Stones, eu gosto de Dying Straits, Pink Floyd, Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers, eu gosto. Tem de corredor, tem bom gosto. Se você gostou desse vídeo, você dá um like aqui, se inscreve no nosso canal e comenta aí quem você quer ver a gente conversando da próxima vez. Valeu!